Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica muito legal pra gente fazer, são essas gargantilhas que são conhecidas também como shockers. Elas fizeram muito sucesso aí na década de 90, né, e agora voltaram, desde o ano passado voltaram assim com tudo. Então, eu gosto bastante, quando eu era adolescente assim, eu usava muito e agora também eu gosto sempre de estar usando alguma coisa no pescoço que fica bem legal, dá um charme legal. Essas a gente vai fazer, gente, usando coisas que a gente tem em casa. Eu usei elástico na cor preta e cola quente também, a gente vai precisar, e de um arame, tá bom? Ó, isso aqui, gente, que tá, ó, parece uma pedrinha, né, fica parecendo uma pedrinha, mas é cola quente. Então, eu vou mostrar certinho aí o passo a passo pra vocês. Vamos lá assistir. Então, nós vamos começar fazendo várias bolinhas com cola quente. São vários pinguinhos. Aqui eu tô usando um estojo de maquiagem, a parte de baixo do estojo, porque aí se estragar não tem perigo, tá? Ó, depois que seca, aí a gente vai tirar. É super fácil de tirar, gente. Ó, ela fica assim. Fica uma bolinha, tá? Aí você vai pegar aquela que ficou mais bonitinha. E agora eu vou pegar aqui um elástico. Eu comprei esse aqui, que tem um mais grosso e um mais fininho. Eu vou usar o mais fino. E agora o pedacinho de arame. Esse arame você acha nessas lojas de materiais de construção ou em lojinhas de armarinhos, tá? Aí a gente vai pegar o arame e vai enrolar em volta dessa bolinha de cola quente, que vai dar aquele efeito, vai ficar parecendo uma pedra, uma pedrinha de cristal. Aí vai passando o arame em volta e, por último, a pontinha dele que você puxa atrás da pedrinha, tá? Que aí a gente vai passar mais um pouquinho de cola quente pra poder colar aqui no elástico. Agora eu vou colocar um pinguinho de cola quente aqui no elástico e colar essa pedrinha. E tá pronto esse. Aí espera secar. Olha só, fica lindo, gente. Esse é o meu preferido. Ele fica bem bonitinho. Agora vamos fazer o outro. Nesse outro eu vou usar um pingente aqui, que era de um brinco meu que quebrou. Vou pegar aquela argolinha, passar aqui no pingente e colocar no elástico. Eu vou usar um alicate de unha pra poder fechar aqui a argolinha e tá pronto. E nesse outro que a gente vai fazer, nós vamos usar cola quente de novo. A gente vai fazer vários pinguinhos de cola quente um em cima do outro. Até ficar aquela bolinha bem cheia. Olha só, secou. Aí você tira. E agora a gente vai recortar. Eu usei o estilete e a tesoura. Fui fazendo... Cortando ele até dar aquele modelo de... De pingente, de cristal, sabe? Aquelas pedrinhas de cristal. Aí você vai acertando. Depois que deu o modelo, o formato que você gostou, aí eu passei um pouquinho de esmalte pra dar uma corzinha nele e ficar parecendo aquelas pedras mesmo de cristal. Eu usei um esmalte azul e um roxo. Depois que secou, aí eu vou usar o arame de novo. Vou passar o arame aqui da metade até em cima. Pra gente poder colocar a argolinha e pendurar ele, tá? Aí é só enrolar o arame. E na pontinha você deixa um... Você dobra o arame pra poder colocar a argolinha. Pronto. Agora aqui eu já vou colocar a argolinha e colocar nesse cordãozinho. Esse cordãozinho, gente, você acha ele em lojas de armarinho, tá? É super barato. Você compra o tamanho que você quiser. Olha só como fica bonito. De longe, assim, gente, fica igualzinho, como se fosse uma pedra mesmo de cristal. E agora o outro é o mais fácil de todos. Nós vamos usar esse mesmo cordão. E um esmalte. Eu tô usando esmalte na cor prata, mas aí você pode usar dourado. A cor que você quiser. A gente vai pintar a pontinha dele. E aí espera secar e tá pronto. Olha só, fica super legal. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostaram, não esquece de dar um joinha. E qualquer coisa que vocês quiserem me falar, escreve aqui. Ou na página no Facebook, que o link vai estar aqui embaixo também, tá? Beijo, tchau.